Este podcast é uma produção Reverbê. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, esse programete maroto que resolveu caminhar com você pelo vale das aflições, combatendo o fascismo e tentando derrotar o bolsonarismo, que enfim foi derrotado no domingo passado, retrasado, né? Respiramos novos ares democráticos. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado. Dela que está usando é um cachecol, eu acho, né? Não sei, é isso mesmo, né? A senhora Catiane Bispo! Olá, olá, ouvintes! Esse é um cachecol que eu comprei diretamente do Peru. Em homenagem, né? Já que é o giro de notícias aqui internacional, ó, vim a internacional hoje. Arrasou! Comigo também é ela que carrega em seu ventre o herdeiro do historiante, a senhora Lídia Verônica. Oi, oi, gente! E, não é, lá sentadinho com seu casaquinho vermelho de capuz. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Senhor Filipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar os ouvidinhos de vocês novamente. É isso aí. Hoje a gente recebe com muita alegria um ilustre visitante, conhecido por parte do elenco. E que eu tive o prazer de conhecer hoje, não vou dizer pessoalmente, mas cara a cara, vamos dizer assim, né? O senhor Eliezer Fernandes. Oi, Eliezer, tudo bom? Oi, pessoal. Aqui é o Eliezer. Nepotismo não existe, tá, pessoal? Assim, estou aqui de uma forma totalmente independente, né? Conheço brevemente todos os integrantes do elenco. Mérito pessoal. Vou deixar esse mistério correr aí pelo podcast até a gente revelar. Bom, quem conhece a gente vai saber, mas quem está ouvindo aqui pela primeira vez vai descobrir durante o episódio. Olha aqui, a gente não trabalha com nepotismo, tá? Só queria falar que a minha mão está queimando, tá? Gente. Eliezer, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Legal, papo. Então, eu sou fundador do portal Zero Águia, né? Já fazendo jabá aqui para o pessoal. Zero Águia é um portal de análise e notícias sobre relações internacionais, sociedade, história, política. A gente tem crescido aí desde 2021, desde janeiro, mais ou menos, 2021, aparcando aí vários temas. A gente está aí com um time que tem crescido bastante, colunistas da área de economia, história. A gente tem pessoas de todos os ramos aí escrevendo, o portal está crescendo bastante. E, né, eu posso dizer que eu também sou, além de fundador do Zero Águia, um fã do historiante. Eu já mencionei para o pessoal aqui na introdução, antes de começar o episódio. Eu escuto bastante historiante, escutei as minipédias, já escutei. Um episódio que eu adorei foi o da Anitta, né? Uma cientista política extremamente inteligente. Fala sobre o cenário político brasileiro de uma forma que pouquíssimas pessoas hoje conseguiriam falar, né? E além de ser uma historiadora. Então, todo o conteúdo que eu já consumi do historiante, praticamente tudo, eu fiquei bastante feliz de poder aprender, né? Porque a gente sempre tem que estar nesse assento do estudante. Eu também sou da área de tecnologia, né? Trabalho hoje em uma das big techs. Não vou deixar muito claro qual é no momento, mas pra frente vou ver se eu revelo pra vocês. E é isso, meu histórico é de interessada por história e política, né? Eu sempre fui interessado por essas áreas, mas eu acabei começando a expressar esse interesse de uma forma mais concreta com o Zero Águia. E aí a gente vai fazendo essa rede de contatos, inclusive foi como eu cheguei aqui. Perfeito. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, tá? Pode se apropriar, se apoderar aí dos cantinhos dela, viu? Muito obrigado. Bom, estamos aqui reunidos para uma pauta que Catiane Bispo lançou aí pra gente numa das nossas reuniões. E que cada vez mais, quanto mais passa o tempo, né? Parece que as tensões ficam mais visíveis e mais perigosas. Hoje a gente vai falar sobre tensões internacionais. Vamos tentar aí compreender esse mundo que vive pulsando alguns eventos, alguns conflitos, que cada vez mais se tornam mais complexos. E a gente vai tentar não descomplicar, mas tentar compreender aqui ao longo dos nossos debates. Antes da gente ir para o nosso giro de notícias, obviamente, a gente tem um recadinho para você que nos ouve, Nelly de Averônica. A pessoa que nos ouve aí nos agregadores de podcast. Essa pessoa pode ajudar o historiante a dar uma crescidinha, né? Com certeza. Como diria, é o Chan. Agora pare. Vai lá. Dá cinco estrelas. E depois pegue no compasso. Brincadeira, gente, mas é muito importante que vocês interajam nas nossas redes, né? Nos nossos perfis, para que a gente possa engajar dentro daquela plataforma ali do stream e crescer cada vez mais, né? E para quem gostaria de ajudar ou não apoia-se e não tem como, mas quer ajudar, a gente aceita likes. A gente é biscoiteiro demais. Pode vir que a gente aceita. Cinco estrelas, no mínimo, tá? No Apple Podcast, você consegue dar cinco estrelas para a gente. No Spotify também. E se você descobrir outro stream aqui, dá cinco estrelas para a gente. A gente está aceitando também. Parece mendigagem, mas a gente tem quase cinco anos de podcast. Estamos no nosso quinto ano, na verdade, né? Dá uma força aí para a gente nas plataformas de áudio e ajuda a gente a crescer. Agradecemos você que continuou aqui até agora. Parou, pegou no compasso e depois voltou. É isso aí. É isso aí. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, né, Felipe Bonsanto? Bora lá. Brasil vai passar de párea a protagonista. Projeta pesquisador de relações internacionais. Para Diego Pautasso, doutor em Ciência Política e graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diplomacia do futuro governo estará muito atenta aos países vizinhos. Ele chama a atenção também para a importância da política externa como alavanca do desenvolvimento nacional, as possibilidades oferecidas pela África, um continente que cresce acima da média mundial e o fortalecimento dos BRICS e a China. COP 27. ONU perderá a liderança política de Lula em agenda climática no mundo. O apelo é do secretário executivo da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, Simon Steele. Numa coletiva de imprensa nesta sexta-feira, sobre o que esperar da Cúpula do Clima, a COP 27, a Autoridade Máxima da ONU, sobre o tema, foi questionada pelo UOL sobre o que espera do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O aumento das tensões internacionais entre Rússia, China e Estados Unidos. O que tem se notado nas últimas semanas é o aumento sensível das tensões internacionais que pode ser diagnosticado pelo fato de os Estados Unidos classificar a Rússia como uma ameaça imediata e a China como uma ameaça imediata. Ou seja, com uma ameaça que se localiza num tempo um pouco mais distante, mas é ainda mais perigosa. Argumenta o professor Alberto Domaral. A Alemanha suspeita que vazamento em gasoduto foi causado por bombas. Putin fala em sabotagem. Após a identificação de quatro pontos de vazamento nos gasodutos, diversos países europeus afirmaram que um incidente foi causado por um ato de sabotagem. O ministro da Energia da Suécia, Cachaiar Farmambam, reforçou nesta sexta-feira a hipótese destacando que, devido à expansão dos danos, apenas um agente estatal teria capacidade para tal. Segue daí, Pablo. É isso aí. Então vamos agora para o nosso editorial. Talvez hoje, duas sejam as disputas centrais a nível mundial que elevam as tensões internacionais ao alerta de perigo. Um deles é a guerra que se arrasta entre Ucrânia e Rússia. Desde que o presidente russo, Vladimir Putin, disse no final de setembro que partes do leste e sul da Ucrânia pertenciam à Rússia, o governo ucraniano afirmou que não voltaria a negociar com Moscou até que houvesse um líder diferente no Kremlin. A insistência de Putin de que as demandas territoriais da Rússia não são negociáveis, no entanto, parece deixar pouco espaço para negociações no momento. Impulsionada pelos recentes sucessos no campo de batalha, a Ucrânia exige que todas as áreas ocupadas sejam devolvidas ao seu controle como condição para qualquer acordo de paz, incluindo a Crimeia e partes da área oriental de Dombássia que a Rússia tomou em 2014. Pouco antes de discursar na cúpula climática global no Egito, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, impôs como condições de retomar negociações de acordo com a Rússia que a integridade territorial da Ucrânia fosse garantida com compensação de Kiev pelas perdas, levando à justiça os autores dos crimes de guerra. A cúpula climática, inclusive, foi palco do retorno do Brasil às graças da diplomacia internacional. Historicamente, marcado por uma política externa conciliadora e pacífica, nosso país passou por quatro anos de teorias da conspiração, ministros incompetentes e um desejo estranho de ser páreo internacional. Lula, presidente eleito, decidiu ir à conferência da ONU sobre o clima como um sinal claro de que sua gestão irá colocar a questão climática no centro de sua agenda e na busca por recuperar a credibilidade internacional do país. Bom, me alonguei demais sobre esse primeiro ponto, né? Vamos para outro conflito internacional que vem preocupando o mundo, China e Taiwan. O Partido Comunista da China encerrou seu congresso em outubro consolidando o controle do presidente chinês Xi Jinping no poder em um terceiro mandato. Inédito. Seu posicionamento é um só sobre Taiwan, algo que foi repercutido pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian. Há apenas uma China no mundo. Taiwan é uma ilha autogovernada desde 1949, com regime democrático e politicamente próxima de países do Ocidente. A China, no entanto, a considera parte de seu território e exige que os países escolham se vão manter relações diplomáticas com Pequim ou com Taipei, capital de Taiwan. Em um relatório ao parlamento, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, disse esperar que Pequim aumente sua ameaça à segurança e à supressão diplomática na ilha. Bom, diante de tudo isso que eu acabei de falar, quais impactos diplomáticos, políticos e econômicos, tudo isso que está rolando no leste europeu e na Ásia, pode causar, nesse frágil equilíbrio mundial, que, de certo modo, contrabalanceia a nossa vida em uma comunidade global. Bom, quem curte e acompanha o historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo, você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se, o link apoia.se barra historiante. E além de estar contribuindo com o portal historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de 4 reais, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Então, pessoal, eu estava dando uma verificada aqui e tem uma informação importante em relação à Rússia que não é tão debatida na mídia brasileira, mas tem bastante a ver com o motivo da Rússia ter declarado essa guerra, que é a visão de que a Rússia está ameaçada pela OTAN. Existe um assessor político, que foi o assessor político do Boris Yeltsin agora, e também foi assessor político do Putin, agora ele é diretor de um fintech lá em Moscou, que se chama Sergei Karaganov. Ele criou o que é chamada de Doutrina Karaganov. E essa doutrina, ela diz que os russos que moram fora da Rússia fazem parte da Grande Rússia. Então, a Ucrânia faz parte dessa zona de influência russa, desde a época da dissolução da União Soviética. E com o aumento da influência da OTAN no país, a Rússia, inclusive há muitos anos, já se previa que a Rússia não viria com bons olhos isso, e foi o que acabou acontecendo. Nesse fevereiro desse ano, agora de 2022, aconteceu a declaração de guerra, que é vista pelo governo russo como uma operação especial. Até hoje, eu acredito que não foi declarado de vez a guerra, o que, inclusive, atrapalhou um pouco a mobilização do exército russo e tem causado problemas de infraestrutura e logística que, até hoje, eles tentam lidar com recrutamento forçado e, entre outros problemas que tem havido depois dos reveses que eles têm sofrido a partir dos últimos dois meses em que a Ucrânia tem conquistado o território de volta. Mas, assim, voltando agora para o início desse conflito, a gente vê que a Rússia quer nada menos que responder a uma política que foi iniciada pelos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a expansão da influência econômica e militar dos Estados Unidos na Europa. E, assim, a Ucrânia é como se fosse o último limiar. Como ela faz fronteira ali com o território russo, ela seria algo que a Rússia já não pode mais fechar os olhos. Não que eu concorde com o Putin, eu não tenho absolutamente nada a concordar com a forma como o Putin conduz a política interna ou externa da Rússia, porém ele tem, vamos dizer assim, um histórico, porque os dirigentes russos, há muitos anos, isso não vem do Putin, isso vem de antes, eles têm essa retórica de proteger a Rússia dos Estados Unidos, tanto mais que a Guerra Fria foi nada mais que um conflito entre essas duas grandes potências da antiga União Soviética que hoje é a Rússia. Então essa doutrina Karganovic seria nada mais, nada menos que essa expansão da Rússia. Isso não é só a Ucrânia, tem a Geórgia, tem outros países que foram, inclusive qualquer país que já foi parte da União Soviética teme essa expansão da Rússia por causa dessa visão que pessoas que já moraram, já foram parte da Rússia, inclusive falam o idioma russo, poderiam ser anexados à Rússia. E essa visão, inclusive, é apoiada por pessoas que moram em outros países, porque, por exemplo, você tem duas regiões ali, que é Luhansk e Donetsk, elas criaram uma forma de apoiar a Rússia antes da invasão, e isso meio que justificou o início da Operação Especial. E aí você tem essa invasão, que nada mais é do que o que eles chamam de anexar territórios que eram habitados por russos, e depois eles fazem, inclusive acho que vai fazer um mês, não sei se é isso, eles fazem a declaração de que agora é território russo, como a Crimeia aconteceu naquela época, e agora essas duas províncias, que eles dizem que foram eleitos representantes russos, e aí a Rússia diz que isso legitima, o que grande parte do mundo não aceitou. Mas eu gostaria de saber aí que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês já entenderam sobre essa operação especial que a Rússia faz, e também sobre essa resposta que a Rússia diz ter a OTAN e a expansão americana. Assim, a gente gravou aqui quando a guerra estourou, a gente fez um podcast e tal. Naquela época eu fui bem dura aqui no podcast com o presidente da Ucrânia, e assim, não vou mudar minha opinião, mas eu fui muito dura porque a gente estava falando sobre vidas, mas a gente que está longe só olha para uma guerra não física, que é muito abstrata para a gente. Mas assim, eu acho infeliz que a decisão de Putin seja uma guerra. Mas assim, eu acho, eu considero que os países que se pronunciaram na ONU basicamente foram brigados por questões de relações internacionais, se sentiram brigados ali a se posicionarem contra a Rússia. É um pouco de hipocrisia, né gente? Vamos combinar. Os Estados Unidos é o país que mais tem intervenções militares ao redor do mundo, eles têm uma política, uma economia, toda ideologia americana é voltada para a guerra. Então assim, discriminar o Putin ali e a Rússia, no caso, por conta da segurança nacional, que eles alegam isso, essa questão da segurança nacional deles. Então assim, é muita hipocrisia, né? E a gente sabe que os Estados Unidos conseguem ter esse apoio. Porque, digamos assim, um exemplo que eu não consigo nem explicar, mas você senta na mesa com um cara que faz guerra o tempo inteiro, né? E está condenando o outro ali, que começou a fazer uma guerra ali agora e tal. Enfim, os países eles sentem coagidos a serem contra a Rússia. Uma das matérias que vocês leram aí foi a questão do gasoduto, né? Da Alemanha. E a Alemanha sugeriu que... Alemanha não, perdão. Qual foi o presidente que você falou, Katiane? Presidente da... Deixa eu resgatar aqui, mas acho que foi da Suécia. Suécia, né? Foi da Suécia. Da Suécia. Caixa A e farmabão. Que ele culpa a Putin, né? Ele culpa a Rússia por isso. Mas qual o interesse da Rússia, né? Nesse momento de crise mundial, onde o mundo inteiro fechou portas para eles. Qual seria, digamos assim, o interesse da Rússia em destruir esse gasoduto, né? Que serve gás para o continente, né? Para a Europa inteira. Então, assim, acho que tem mais cara dos Estados Unidos, né, gente? De forçar a Alemanha a se posicionar, forçar outros países a se posicionarem. E, claro, né? Seu barriozinho de petróleo ali dando aquela elevada, né? No mercado. Então, para os Estados Unidos é muito mais interessante que essas bombas, né? Nos gasodutos da Europa acontecessem do que para a Rússia, que está sendo isolada do mundo inteiro. Já perdeu muita economia externa deles, né? Enfim. Então, assim, a gente tem que refletir, pensar. Existe realmente uma guerra. A gente acha errado, porque são vidas, tá? Independentemente de existir traços nazistas no presidente da Ucrânia. E de a gente precisar analisar de uma forma fria os interesses comerciais. Tanto da OTAN, né? Os Estados Unidos e seus aliados, digamos assim, né? São os mais interessados em desmoralizar a Rússia, né? É, eu vejo que existem dois pesos das medidas, né? Quando as pessoas avaliam a situação. Eu já falei com a Catiane, inclusive, sobre esse tema. As pessoas veem a política expansionista dos Estados Unidos nos últimos anos de uma forma muito mais branda. Passa muito mais pano. Os caras têm base militar em todos os países do mundo inteiro, gente. Você tem Coreia, né? Você tem a guerra do Coreia, você tem a guerra do Vietnã, você teve o Afeganistão, você teve o Iraque. Foram 400 intervenções no mundo inteiro após a independência dos Estados Unidos. 400 intervenções militares. Existem, inclusive, indícios de que a população, acho que do Vietnã, até hoje, tem efeitos do... Não sei se é o gasmos, tá? Foi o... Não, aquele... A arma química que foi utilizada pelos Estados Unidos, que derrubava dos helicópteros. Até hoje as pessoas têm efeitos daquelas armas. E assim, isso é somente um dos efeitos. Se você for pensar, por exemplo... Hiroshima, Nagasaki, né? Hiroshima e Nagasaki, as pessoas... Perdi na fé a gente é laranja. A gente é laranja, isso. As pessoas ainda sofrem com isso. E tem os efeitos da bomba atômica. Aliás, se você quiser colocar isso em proporção, os Estados Unidos foi o único país que ativou duas bombas nucleares, né? Então, eu entendo as pessoas ficarem chocadas com a invasão da Rússia à Ucrânia, porque é um negócio muito recente, né? E as pessoas... Muitas pessoas não viram guerras, né? Principalmente as pessoas mais jovens não chegaram a ver guerras acontecendo em grande escala. E o que é um ponto um pouco discutível também, como a gente está falando de tensões internacionais, a gente vê, e isso que o Zero Ag aí, nosso portal, tenta combater, né? E eu vejo que o historiante também tenta combater um pouco a desinformação e a falta de informação sobre relações internacionais, é que existem conflitos acontecendo o tempo todo, né? A gente tem na África e no Oriente Médio situações de conflito que estão acontecendo há mais de 20 anos. Então, assim, guerra está acontecendo, ela só não tem atenção da mídia, né? Então, a guerra da Ucrânia, ela veio para chocar um pouco mais, por quê? Porque ela envolve, eu acho que é o maior país de extensão territorial da Europa, depois da Rússia. Então, é um país muito grande, ele é muito importante para a economia mundial, e ele tem relações próximas com outros países que são muito poderosos. Então, você começa a ter um risco, eu acho que até esse risco que deixa as pessoas mais preocupadas, de uma possível terceira guerra mundial. É, mas é interessante... Me desculpe, Lênice. Não, pode não. Não, porque eu ia falar também, continuar falando também, essa questão da nossa visão, eu digo porque eu também olhava de uma forma preconceituosa essa definição em relação à Rússia. Também a China passa por isso, né? Quando rolou aquela denúncia do TikTok sobre imigrantes muçulmanos que estavam sendo maltratados na China, os Estados Unidos já, vamos dar uma visitinha para ver se é verdade. E eles abriram, venham ver se é verdade ou não, né? Gente, Estados Unidos, muçulmanos, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Só pegando esse fio de meada, porque os Estados Unidos, porque existem várias correntes teóricas dentro das relações internacionais, e uma delas, que eu costumo falar muito, que é o exemplo máximo, é o realismo. O realismo é, basicamente, você olhar o globo através de guerras, através de dominação, através de áreas de influência, por meios bélicos. Então, os Estados Unidos é o exemplo máximo do realismo, né? Como a gente entende o globo, através dos fins justificam os meios, aquela areminha, eu vou, através de guerra, conseguir dominar aquela área, né? Intervenção militar. Então, os Estados Unidos, eles são os precursores, eles são o exemplo máximo, mesmo, dessa teoria das RIs, né? Diferente das teorias mais cooperativistas, de integralismo, né? Desculpa. De cooperativismo, integralismo é outra coisa. De integração, de ajuda mútua. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos é, eu quero dominar, essa aqui é a minha área de influência, se eu precisar intervir militarmente aqui, eu vou intervir militarmente aqui, e eu vou patrocinar grupos aqui, para que a minha dominação, para que a minha região de domínio continue aqui. Então, os Estados Unidos, eles, de fato, têm essa ideia de que, no tabuleiro internacional, eles têm esse protagonismo. Os americanos, eles têm essa ideia muito clara de que eles são os guardiões do mundo. Os americanos, eles são ensinados, desde cedo nas escolas, de que eles são, de fato, eles têm a... Se eu tivesse uma base militar em todo o país, eu ia querer guardar o mundo inteiro. E eles fazem isso, eles fazem muito isso. Eles têm bases militares em países estratégicos, né? Quem lembra aí da Guerra dos Bíceis em Cuba? Bolsonaro, recentemente, deu uma base para eles aqui no Brasil. É, um dos exemplos, né? Um dos exemplos dessa influência norte-americana. Mas eu queria só passar por outros temas aqui, além da Rússia, da Ucrânia, que vocês, e da China também, que vocês já passaram, que é um assunto muito interessante, muito importante para a gente também, entender que um dos cinco pilares aí das RIs, que é a questão do meio ambiente, que é a COP27, né? E aí, já pegando esse fio de meada e falando também do presidente Lula, já estou falando do presidente, gente, a ansiedade está muito aqui. Já é. Ser chamado... Já é. Já foi também, então não tem nada errado aí. A mídia já trata o ex-futuro presidente. Então, isso é muito interessante, porque isso nunca aconteceu, né? Todo mundo nunca deixou de chamar ele de presidente Lula, né? Nenhum Bolsonaro, inclusive. Até os debates. Porque a equipe do presidente Lula ser chamada, antes mesmo dele assumir o pleito no Brasil, é de um simbolismo muito grande, né? É interessante se fale. Você pode odiar o Lula, se você por acaso estiver perdido por aqui, como diz o Pablo, odiar o Lula, mas você não pode negar o quanto o Lula brilha lá fora, né? O quanto o Lula é uma figura até mítica fora do Brasil, né? Então, a COP27 vem aí para trazer várias inovações na questão ambiental, que a gente acha, né? O Brasil é um protagonista e tanto. Foi sentido muito a ausência do Brasil em pautas referentes ao meio ambiente, porque isso não é questão de dominar ou ferir a soberania do nosso país, é questão de pensar que nós temos a maior floresta tropical do mundo, é esse pulmão, né, que acaba impulsionando e impactando o mundo inteiro. Isso não é ser brasileiro, isso é ser um ser humano que vive aqui nesse planeta, né? A gente está aí vendo vários desastres humanitários causados por mudanças climáticas também, então não dá para negar. E acho que foi muito clara essa felicidade de vários líderes internacionais com a vitória do Lula, quer dizer, o Brasil vai voltar a ser um país que conversa, que dialoga, né? Enfim, então assim, é muito interessante essa COP27, é bom a gente acompanhar de perto no sentido de mudança climática, e também na questão do Brasil, o protagonismo que o Brasil vai ter. Não sei se não foi falado aqui em um dos temas, mas eu deixo aqui a provocação para que vocês pesquisem bastante sobre uma questão que está ganhando muito o meio ambiente, sobre quando o assunto é meio ambiente, que é o mercado de carbono. Pouco se fala disso, fica muito setorizado dentro de uma bolha, que é falado, que basicamente eu, se eu planto um, eu tenho aqui a minha lavoura, eu vou, vamos dizer assim, alguém vai me pagar para que esse carbono que eu vou produzir a mais, para que esse carbono seja diluído por mim. Esse é o mercado de carbono, é um mercado que as grandes empresas aí, principalmente da área da agricultura, têm falado bastante, a gente tem investido muita grana nisso, e que vai ser um dos temas, um dos temas de maior destaque na COP27 agora, que é o mercado de carbono, e que eles querem muito o Brasil próximo, por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que ele tem quase cinco a seis safras no ano, assim. Nenhum país tem cinco a seis safras no ano, né, que eles chamam de safrinha, mas as grandes safras. Por questão territorial, por questão climática, e esse mercado de carbono tende a ser um tema muito importante aí, que vai dominar, com certeza, a COP27. E o Brasil, né, essa comitiva brasileira, além da do Bolsonaro, a do presidente Lula agora, vai ser bem interessante. E aí eu queria falar de uma outra hashtag, né, pegando esse fio de merda do Lula, falando de uma hashtag que dominou aí, hoje, nessa quarta-feira, que foi a primavera brasileira, que tentaram e fazer nos engolir a força aí, né, dos protestos dos bolsonaristas de intervenção nas estradas, que foi uma ideia do Steve Bannon, né, não sei se vocês conhecem, que era um ex-estrategista do Donald Trump. Tá preso, inclusive. Presidiário, né, bolsonarista não gosta de presidiário. Nem é ex-presidiário, é presidiário. É presidiário. Steve Bannon pode ser citado como um dos criadores das fake news. Isso é muito importante para as pessoas saberem que, assim, a gente tem muita fake news no Brasil, mas, assim, esse cara, ele foi, provavelmente, um dos maiores promotores de fake news. Ele é o diabo, né, ele é o pai da mentira. Porque ele criou Tink Tank nos Estados Unidos, ele foi um dos caras que fez a campanha do Donald Trump, e ele foi um dos caras que, provavelmente, foi um dos pais do trumpismo. Então, assim, a gente tem o bolsonarismo aqui no Brasil, né, a gente tem que, imaginando, ah, como isso surgiu. O precursor, né. É, eu tenho muita, tenho pontos, assim, a apontar que talvez o Steve Bannon tenha sido uma das pessoas que fez nascer o bolsonarismo, porque o bolsonarismo nada mais é do que um trumpismo do peniquim, né, como dizem. Ele é tão antigo, o Steve Bannon, que ele foi uma das pessoas que começou a história de que o Obama não era americano. Partiu dele, no link, para quem não leu ainda, a biografia do Obama cita ele nesse ponto, que ele, junto com o movimento trumpista na época, né, movimento da extrema direita, eles sinalizavam isso, e eles pediam provas, enfim. Não, porque eu estava vendo aqui esse Brazilian Spring, a primavera do Brasil, a primavera brasileira, originalmente estava sendo usado para os protestos de 2013. Então, assim, ele está querendo sequestrar o termo, só que já existe, né, inclusive tem na Wikipédia, isso já é citado. Então, o cara, tipo, nem original está sendo nesse ponto. Ah, a primavera árabe, né, que foi terrível. A criatividade acabou, né. Um passo... Não, seria os protestos que teve no Brasil, os protestos que aconteceu no Brasil. É, mas assim, a expressão, ela vem desse movimento, né, da população. Sim, vem da primavera árabe, exatamente. Sim, combater o sistema. Mas, já que a Catini... É, né, que a Catini falou sobre temas legais que foram discutidos hoje na internet. E hoje de manhã, eu acordei e eu passei o dia emergida na teoria da cloroquina. Cara, vocês não estão vendo no Twitter a teoria da cloroquina. Um cara fez um vídeo num TikTok, e depois eu procuro aí, que o Pablo disponibiliza aí, você lute pra disponibilizar esse link aí no nosso perfil. Ele faz uma teoria... Ele faz uma teoria com embasamentos científicos sobre o efeito da cloroquina e as reações psicóticas das pessoas nesse momento, sabe. E existe um estudo, né, de um laboratório, EMA, e aí, quando você digita EMA e cloroquina, aparece Bolsonaro com aquela EMA, né. E aí atrapalha toda a pesquisa. Se você for Google, aí a pesquisa que fala sobre os danos psicológicos que causa a cloroquina. E aí, enfim, a teoria é que essas pessoas estão assim, né. Ou seja, eles estão com tanta cloroquina enfiada no rabo que estão malucos. É isso. É, isso é cloroquina deixando eles loucos lá. Amado! E assim... A gente não pode deixar de citar o cara que viajou não sei quantos quilômetros no Brasil aí, na frente de um caminhão. Fazer uma turnê, né. Virou uns 5 milhões de memes aí na internet, porque o cara, ele quis parar um caminhão com um corpo, né. Um cara não, um cara não. Um patriota. Vocês falam isso porque vocês não são patriotas. Isso mesmo, que vocês não são patriotas. Por isso que vocês falam isso. Inveja, né. Inveja. Eu só queria complementar uma coisa que a Catiane está falando a respeito da COP, que é uma coisa que, que puxando, né, a vivência do Lula, o governo do presidente Lula na década de 10, aliás, na década de 2000, duas coisas que até na manchete está aqui. A gente fala que a gente está saindo da párea para o protagonismo novamente. A gente tem que entender que a representatividade do Lula lá, ele está trazendo algo, ele não está vendendo. Ele não está vendendo o Brasil, ele não está entregando a Amazônia para outros investidores, enfim. O Brasil, ele é tão rico, a gente tem tantas possibilidades. Para o Leonardo DiCaprio. É, para o Leonardo DiCaprio. O Brasil, ele é tão rico que a gente, além do agro, que a gente, é nosso carro-chefe, nossas commodities que vão para fora, a gente tem a possibilidade de vender tecnologias. E o Brasil é um lugar muito bom para isso, para o desenvolvimento de tecnologia sustentável, de energia sustentável. Então, a gente está no... O Lula, ele tem uma... Me fugiu a palavra. Ele tem uma jogada estratégica, ele tem um dinamismo para poder negociar, que isso é muito bom para o Brasil. Isso traz protagonismo demais para a gente. A gente não está vendendo o Brasil. A gente está vendendo tecnologia, a gente está vendendo coisas que podem fortalecer a nossa economia. É, o pré-sal, né? É uma das conquistas... Exato. ...do governo dele e que... Pô, é maravilhosa. É uma ideia incrível e inovadora, né? Exato. Igual a gente tinha até nesse desgoverno que está acabando, que falava que queriam vender a Amazônia e não sei o quê, e não sei o quê. A gente está construindo o futuro. Destruir a ciência. Exato. E a gente... Com isso, a gente gira a roda da economia com educação, com ciência, desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Agora, só um último comentário aqui da COP27, já que vocês entraram e... e eu saí. Mas... O que eu queria falar sobre a COP27, que também chamou a minha atenção, sobre essas tensões internacionais, é... A França não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. E aí, lá naquela conversa, lá no início, sobre o gasoduto, né? Macron chegou chamando ele de presidente da COP27. Então, assim, já que ele não pode dizer que é presidente da Venezuela, né? Que seja presidente da COP. Brincadeira essa parte, mas eu acho que isso é um... uma sinalização positiva para a América Latina. A gente sabe que o Brasil, por muito tempo, foi o país, digamos assim, o mediador de conflitos entre muitos países. Então, quando a COP27 convida, quando o... anfitrião, né? Convida o Lula, eu vejo isso. É... Eles convidando alguém para dialogar sobre o futuro do Brasil. E, consequentemente, ele vai estar lá junto com outros... outros líderes de... das outras nações vizinhas, né? É... Então, assim, digamos, o Mercosul está lá. E, assim, até o Mercosul... O Brasil ficou tão isolado do mundo que até o Mercosul ficou estremecido por conta do... do governo Bolsonaro. Então, assim... Não só o Mercosul, mas também representando o BRICS, né? Que estava tão jogado de lado nesses últimos anos. Talvez fosse mais fácil... Meu pensamento, tá, gente? Assim, uma fanfic minha. Que fosse mais fácil para os outros países se achegarem a Maduro por conta dessa vitória de Lula. É meu pensamento. Porque seria aquele mediador que ele foi no passado para muitos países, né? Inclusive para a Rússia, o Putin tem maior respeito para o Lula. Porque os franceses estão olhando uma alternativa ao gasoduto russo. É, claro. Por isso que eu estou falando, ele não pode dizer que Maduro é presidente da Venezuela porque é um posicionamento político da nação, né? Da França. Então ele dá aquela... Hum, presidente da Copa 27 para dar aquele... Quebrar aquele gelinho, né? Para não ficar aquela torta de climão. O Macron exerce aí o que seria chamado de pragmatismo político, né? Se ele realmente chegar a fazer um acordo com a Maduro, ele estaria priorizando o interesse econômico da nação. E o Macron já mostrou em diversos pontos aí na história dele como presidente da França que ele prefere seguir o pragmatismo do que seguir um ideal. E muitos líderes, não só o Macron, eles preferem seguir o pragmatismo político porque não tem como você sobreviver na comunidade internacional em determinados períodos da história sem você ser pragmático. Não existe, né? Não existe. É a segurança do Estado. A moral do Estado está... Existem livros e livros falando de moral do Estado, o que é ética de Estado e a ética do Estado de um governante, de um presidente, primeiro-ministro é isso, é garantir que os seus nacionais tenham minimamente acesso básico porque o inverno está chegando na Europa. A gente já falou isso sobre várias... Inclusive, eu vou deixar aqui para a gente colocar uns áudios de uma amiga minha que ela está na Irlanda. E os brasileiros estão migrando da Irlanda para o restante da Europa porque eles não vão poder acender nem pisca-pisca de Natal. E eu não sei se vocês conhecem, já conheceram a Irlanda, mas Dublin no Natal é cegante, assim, de tanta luz de Natal, sabe? Eu acho que Paris não é a cidade de luz, não, mas Dublin está quase lá. E eles não vão acender uma luz, um pisca-pisca, sabe? Porque... Por conta da contenção de gastos, de energia. E a energia está subindo tão alto que os imigrantes não estão conseguindo pagar. Baixo de 300%. Oi, tudo bem? Eu sou a Gisele, moro na Irlanda, vai fazer agora uns seis meses. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre a crise imobiliária que estava rolando por aqui foi pelo Instagram, grupo de Instagram de pessoas que querem viajar e aí é a forma de encontrar alguma informação. E ali muitos posts, né? As pessoas falando que cuidado, venham preparados, saibam como é que está aqui e tal. E aí sempre rola também aquele momento brasileiro. Ah, o outro brasileiro não quer que eu saia do país, que eu tenha tanto sucesso quanto ele, mas enfim. E as pessoas não acreditavam muito e eu achei assim, bom, tudo bem, né? Deve estar difícil, mas algum lugar a gente vai ter. Então eu não acreditei também muito, eu não levei muito a sério. Mas eu tinha um plus, que eu tinha uma irmã, tenho uma irmã que estava aqui na época e ela começou a falar de verdade. Se prepara, que está difícil, vai em todos os lugares que você tentar encontrar, fala com as pessoas que você conhece no Brasil, fala com todo mundo. E eu assim, gente, mas precisa de tudo isso? Impossível que não vai ter um lugar para eu ficar. E realmente não tinha. Por um milagre, ela conseguiu uma vaga para mim cinco dias depois que eu chegasse, que aqui é muito comum, um sair, o outro já entrou no mesmo dia. E aí consegui a minha vaga e quando eu cheguei aqui eu realmente vi as pessoas desesperadas por moradia, brasileiros desesperados por moradia, geralmente os latinos, que vêm em busca desse inglês melhor, dessa condição melhor, desesperados, sem nenhuma acomodação, sem nenhum acolhimento também do Estado, sem nada, em busca desse lugar, essa cama para dormir, essa casa para morar. Na minha primeira semana de escola conheci um brasileiro que estava dividindo a cama com um desconhecido pagando mais de 600 euros para dividir uma cama numa casa também que já tinha várias outras pessoas. Outros latinos também que chegaram com, na mesma época que eu, na mesma semana, uma menina preferiu, conseguiu comprar um carro e ir para dormir dentro para não passar mais, não passar uma noite fora. Outro grupo que, intercambistas, e isso é muito triste para mim ter vivenciado tudo isso, chilenos, um grupo de chilenos dormiram na rua, todos tentando se esquentar ali porque eles não tinham lugar para dormir. Da mesma idade que eu, do mesmo sonho que eu, e é muito impactante. As notícias que a gente vê e os cálculos que a gente vê é tipo, cada vez mais o aumento de brasileiros, a entrada de, em média, mil ucranianos por dia, e realmente, não existe espaço, o governo está tentando criar alguns bairros ao redor da cidade justamente para absorver, mas até tudo isso ficar pronto, a gente nunca vai saber quando aqui vai ser. Não somente os ucranianos, muitos turcos também entram aqui diariamente. Então, segue essa crise, brasileiros tentam ajudar brasileiros e acabam, inclusive agora, de passar uma vaga para outra que a amiga que conectou, por favor, a minha amiga precisa de uma casa. Então, está bem difícil, bem disputado também, e claramente uma crise que está bem longe de terminar. Então, assim, é uma coisa que envolve muito, muitos, muitas, como eu vou dizer, não é nem vidas, mas muitos ciclos, muitas... A gente está em vida mesmo, envolve muitas vidas, que se pode garantir a vida de hospitais. Exatamente, tem essa questão da saúde, que vai depender da energia, a alimentação vai ficar precária, vai ter federação mais. Então, assim, vai ficar crítico. E olha que a gente achava que o problema seria único, exclusivamente, a questão do combustível, e as pessoas andariam a pé e tudo mais, mas esqueceram da energia. É um jogo de cartas, né? Me diga uma coisa, Lidia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, para mim, é na cama. Mas, para todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então, quer dizer que só de a pessoa ouvir o downplay lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força para a gente. Eu queria puxar essa questão do pragmatismo para a gente refletir aqui sobre algumas questões, tá? A gente falou sobre a questão na Ucrânia, contextualizamos, aliás, trouxe algumas questões também. Tivemos dois episódios, na verdade, sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Na verdade, foram três episódios. Um episódio falando um pouco sobre a história que envolve russos e ucranianos, um episódio sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia e um episódio que foi a discussão contemporânea sobre o conflito em si nos dias atuais. Eu queria apontar o seguinte, Rússia e Ucrânia, elas historicamente fazem parte de uma mesma raiz populacional. Russos e ucranianos, eles basicamente fazem parte de uma mesma família de constituição histórica ligadas a povos ainda mais antigos habitantes do centro da Europa. Inclusive, algo que remonta até mesmo a incursões vikings ao redor da Europa, isso na antiguidade. Então, a história deles está muito entrelaçada e se entrelaçou durante diversos conflitos que aconteceram ao longo da história. Justamente, o Eliezer está colocando aqui no chat, você que nos ouve não consegue ver, mas ele colocou o povo russo. A Ucrânia era, o termo Ucrânia é justamente o limite do território dos russos. Então, inclusive, Kiev era a capital desse território dos russos da antiguidade. Então, a história é entrelaçada. A Rússia, na verdade, é Rússia, a Ucrânia é Rússia. Na verdade, vou te ceder um pouquinho, um pouquinho a mais. E isso perpassa toda a história deles no próprio século XX, que é o centro desse processo. O que a gente vê hoje é um resultado muito do que aconteceu no século XX, no momento em que ergue-se a cortina de ferro e a União Soviética traz para si a Ucrânia. E a Ucrânia, de certo modo, durante muito tempo, parte aderiu a essa entrada na União Soviética, parte não queria. E isso era muito comum do processo da Guerra Fria, porque nós tínhamos, de fato, realmente um mundo polarizado, não apenas do ponto de vista cultural e magético, mas realmente do ponto de vista real. pessoas se digladiavam porque elas não queriam estar ou de um lado ou de outro do ponto de vista da política internacional. Então a Ucrânia tem essa pecha e ela ficou com essa pecha e Volodymyr Zelensky foi, no mínimo, no mínimo, imprudente ao aceitar aquele sopro que veio dos Estados Unidos. Tenta, desequilibra, desestabiliza para ver o que vai acontecer. O que acontece ali realmente é um processo muito delicado de desequilíbrio entre dois países que historicamente estão muito associados e que tem a sombra norte-americana ali. É muito parecido, não vou dizer que é muito parecido não, porque eu já falei aqui em outros momentos que a história não se repete. A história, ela acontece a primeira vez como farsa, a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa, já diria o querido Karl Marx. Kleber não está aqui para defender o marxismo, né? Mas o que acontece na China, no conflito entre China e Taiwan, tem um dedo norte-americano. Porque como é que esse conflito vai começar? Ele vai começar como conflito nacional, né? A gente vai ter a Revolução Chinesa em 1949, a gente vai ter um grupo que vai se opor a essa revolução, que é o grupo do Chiang Kai-shek, e a gente vai ter o grupo do Mao Tse-Tung. Mao sai vitorioso e proclama a República Popular da China em 1949. Chiang Kai-shek é, vamos dizer assim, expulso e ele vai se exilar na ilha de Formosa, que hoje é Taiwan, e lá funda a República da China. A partir daí a gente tem essa disputa. Mao vai dizer que a China verdadeira é a República Popular da China, que é onde nós temos hoje o centro principal ali do país continental que é a China. E o pessoal de Taiwan vai defender ferrenhamente até hoje que eles realmente são a verdadeira China. E quem é que vai apoiar a verdadeira China contra o comunismo? os norte-americanos fornecendo armamento, fornecendo logística, fornecendo suporte diplomático. Os Estados Unidos em vários e vários conflitos tem um dedinho ali enfiado no meio. Tanto no conflito da Rússia contra a Ucrânia, quanto no conflito da China contra a Taiwan, quanto em vários outros conflitos ao longo da história. Vocês inclusive mencionaram alguns deles aqui. Enfim, Vietnã. Mas a minha pergunta vai ser relacionada ao Brasil, gente. A gente sabe que nos anos 2000 o Lula ele atuou muito bem na perspectiva do soft power, né? O que é o Brasil? O Brasil é o país do soft power. Aquela carta na manga ligada a uma questão cultural, é um país pacificador, media conflitos, está lá mediando conflitos entre países, enfim, impulsionado pelo mundo das commodities, é uma potência internacional do soft power. Como é que vocês veem nosso querido Lulinha de volta ao poder atuando nesse cenário conflituoso, tendo aí em vista esses conflitos mundiais, como é que o Brasil vai se encaixar nesse processo? Seremos novamente o país da, vamos dizer assim, da pacificação, da conciliação? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que a manifestação de muitos líderes mundiais em parabenizar a Lula parecia um ufa, sabe? O cara, ainda bem que você ganhou, sabe? Porque estava difícil. estava difícil conversar, estava difícil dialogar. O Brasil é muito rico, né? Ele é muito rico e ele tem um bem mundial que, querendo ou não, o mundo inteiro visa e olha a Amazônia como, como é que eles chamam? A Amazônia de namoradinha? Como é que é? Eles chamam, na verdade, eles encaram a Amazônia como se fosse um patrimônio da humanidade, né? Não, é, a Amazônia é, mas eles têm uma, eles surgiu recentemente um apelidinho, como se fosse uma namoradinha, alguma coisa assim. Mas, a gente sabe, né? A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Tem isso também. Essa riqueza natural do Brasil, ela chama muita atenção, né? E não é à toa que a gente tem muito apoio, muito investimento aí para a preservação da Amazônia. Acho que a pontinha de esperança aí da água do mundo acaba de estar aqui, né? Mas o Brasil, enquanto mediador, né? O Lula, especificamente, a figura do Lula, né? Que levou o Brasil a ter essa fama, eu acho que pode sim voltar. Porque eu acredito que os outros países, inclusive aqui na América Latina, né? Os líderes estavam ansiosos para dialogar com um líder de verdade, né, gente? Não um moleque mimado, um cara que, ah, tua mulher é feia e velha, sabe? Tipo, não dá, né? Embrochável. É, o embrochável que usa Viagra. Enfim, eu vejo com muito bons olhos essa questão do retorno de Lula e as relações internacionais. Poder dialogar. Houve muita crítica, porque não teve voto na Venezuela, né? Os brasileiros não puderam votar. Mas, gente, foi um posicionamento do Itamaraty, o TSE, o TSE, ele mandou distribuir as urnas e as urnas foram entregues na Colômbia, porque o Itamaraty decidiu que os brasileiros na Venezuela não iriam votar. Então, assim, já, você já vê aí que é para reforçar a narrativa, né, da Venezuela, o país do terror, né? Então, assim, ver Nicolás, né, Maduro, na COP27, Lula e outros líderes da América do Sul, é muito importante, especialmente Lula, né? Como eu falei ali que Macron foi falar com o Maduro por uma questão, obviamente, de interesses econômicos, né? Mas, eu acredito que Lula, estando presente nesses ambientes, nesses encontros diplomáticos, eu acho que já causa uma leveza, sabe? Assim, de, você não entendeu, mas Lula, vem cá, você vai me entender. não sei, eu penso assim, na minha fanfic, é assim que funciona, onde Lula está, rola um diálogo. Assim, a nossa constituição constitucional permite que nosso país seja, tenha políticas públicas e também tenha o livre comércio, né, a liberdade aí econômica. Então, assim, o Brasil, ele é, Lula sempre respeitou isso, né, o vice dele era o empresário, José de Alencar, né? Então, assim, é uma pessoa completamente aberta a causa. Lula tem essa figura mediadora, né? Tanto que uma das preocupações da militância é de que ele não faça nenhum tipo de anistia, né? Justamente para não informar o Brasil. Eu acredito, sim, respondendo a pergunta, que o Brasil vai voltar ao protagonismo, não só que a gente tinha, obviamente que o cenário internacional hoje é outro, mas eu acredito que o Brasil volte ao protagonismo, acredito que o Brasil volte a ser grande no sentido de América Latina, voltar até a punjança que tinha no governo Lula, voltar a essa latinidade que a gente tem e que foi totalmente ignorada, né? Esse eixo Brasília-Washington que o Bolsonaro tentou enfiar a goela abaixo e se viu totalmente mais ainda isolado depois da derrota do Trump, que inclusive foi até um dos tópicos que eu trouxe para falar que pode não dar Trump em 24, que está despontando o governador da Califórnia, né? Que foi, é visto pelos republicanos como um grande trunfo, enfim, então acho que, voltando aqui ao Brasil, né? Então acho que esse eixo Brasília-Washington vai cair, o Lula vai voltar de novo a dialogar e fazer negociações em vários eixos, não só eixo Brasília-Washington vai voltar a falar trazer os BRICS novamente, mesmo com a figura da Rússia aí estando bem abalada, né? Como já sinalizou o Putin, não vai na reunião dos G20, isso é uma sinalização clara de que o Putin pode cada vez mais isolar a Rússia de algumas negociações internacionais, principalmente por várias negociações que estão rolando, principalmente na OMC contra a Rússia. Não, e esses dias, essas últimas semanas, ele vem sido acusado de crime de guerra, né? Que também é um ponto só bem grave. Sim. Então, assim, eu acredito que sim a gente volte a negociar novamente. Vejo a Europa muito abalada, né? E eu acho que o Macron tenta, de alguma forma, trazer esse protagonismo europeu, tenta ser essa liderança que hoje quase é ausente na Europa. E a sinalização dele, aquela ligação dele para o Lula assim que o Lula venceu, foi uma sinalização muito clara desse alívio que a Lídia disse aqui para a gente e fazer a questão de colocar isso nas redes, falar, olha, estou ligando para o Brasil, ainda bem, também com provocação ao Bolsonaro, porque ele tem um desprezo total pelo Bolsonaro, enfim, é conhecido, é sabido. O cara veio no Brasil e o Bolsonaro foi cortar o cabelo. Cortar o cabelo e fazer uma live, né? entre outras barbaridades. Então, acho que sim, respondendo sim, acho que o Brasil vai voltar a negociar e a gente vai voltar a um bom, a respirar e ter uma diplomacia, ter uma política externa bem desenvolvida e uma política internacional também bem aprimorada. Além disso, a eleição do Lula tem um papel muito importante para a democracia, para o fortalecimento da democracia, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, de mostrar que, olha, a democracia depois do Capitólio, depois de Trump, depois da campanha eleitoral no Brasil muito conturbada, o medo, as ameaças e o medo aos ataques que a gente teve aqui antes e pós eleição, eu acho que a eleição do Lula ela se tornou uma coisa muito simbólica sobre fortalecimento. E lá fora, como a Lídia falou, como a Cate falou, o papel do Lula como mediador, como o elo de ligação entre muitas nações, vai fortalecer ainda mais o diálogo. Uma coisa que tem caído tanto para a gente nos últimos anos, depois dessa onda de direita aí, a Lula tem um poder, ele tem uma capacidade muito grande de pavimentar o terreno para novos diálogos, para novas possibilidades e pensar para o futuro. Aproveito aí essa deixa para falar sobre essa nova onda rosa que vem aparecendo aí. Eu sei que teve um episódio já do historiante falando sobre o crescimento da esquerda na América Latina, com o Petro, com o Boric no Chile, o Petro na Colômbia. A guinada à esquerda. É, o Pedro Castilho ali no Peru, você tem diversos outros governos que têm dado essa guinada para a esquerda. E aí, assim, abarcando tudo que vocês comentaram agora sobre isso e respondendo também a pergunta do Pablo, eu vejo que o Lula sendo eleito no Brasil abre uma possibilidade de um diálogo maior com esses outros governos, tanto pelo fato de estarem alinhados politicamente no mesmo perfil, como pelo fato do Lula já ter todo esse embasamento, toda essa experiência como diplomata, como um presidente que visitava outras nações, ser um presidente simpático. e aí você tem todos esses fatores agregando para que talvez, agora em 2023, o Brasil desponte o nosso Estado, o nosso governo como um líder, talvez para unificar a América Latina politicamente, de fornecer talvez maiores acordos bilaterais, talvez seja um mediador, como é o caso que a Lídia comentou, da Venezuela e outros países, e isso faz com que o Brasil desponte talvez como faça essa transição de párea para protagonista. Deixa de ser o que aconteceu nos últimos quatro governos, um governo que era, inclusive, se a gente fizer uma análise um pouco mais detalhada, não é só os últimos quatro anos não, porque desde o golpe de 2016, a gente tem visto vários países ignorando o Brasil, porque quando o Michel Temer assumiu, muitos governos passaram a ignorar o Brasil e falaram, pô, esse cara aí vai ficar só dois anos, ele não tem nenhum capital político fora do Brasil, ele não tem aliados fora do Brasil, então o Michel Temer, se vocês forem reparar, teve uma visita do o premier de Israel, se não me engano, que ele visitou vários países da América Latina e pulou o Brasil, porque o Michel Temer não tinha relevância nenhuma. E aí você vê, são seis anos então, se você for ver, desde aquela época, que o Brasil simplesmente não tem expressão nenhuma. Então, o que se espera é que nos próximos anos a gente comece a ver uma relevância do Brasil e talvez até uma liderança. Não, e é tão marcante essa característica do Lula, que como o Felipe falou, preparando terreno, a pré-campanha dele começou lá fora, se a gente parar para olhar a pré-campanha dele, no ano passado, no início do ano, ele já estava correndo trecho aí no mundo. Tem imagem dele com o Macron, né? Gente, ele começou pelo Papa. Porque o Macron é um presidente novo, o Macron conhece o Lula de fama, digamos assim, e ele foi lá conversar com o Macron, no mínimo, desculpa aí, que vergonha, que o cara, ao invés de falar de economia, foi falar da sua mulher, cara, desculpa aí. Então, assim, tipo, eu acho que ele já foi dar uns remendinhos aí pelo mundo, que, por exemplo, o Macron, que era um, um líder novo, né, poder ter uma ideia de como é dialogar com um líder do Brasil. Aliás, eu acho que uma boa parte do pessoal lá fora tinha um certo, uma certa abjeção ao Bolsonaro, porque eu tenho pessoas que eu conheço de outros países, você vê, eu conheço pessoas dos Estados Unidos, de Costa Rica e da Argentina que me disseram a mesma coisa, que quando eu estava para ter eleição, eles esperavam que o Bolsonaro não fosse reeleito. Essas pessoas nem são, assim, próximas com o Brasil muito, só que elas viam as notícias, elas entendiam que o Bolsonaro no poder no Brasil não era bom nem para os brasileiros nem para o mundo. Então, é uma visão de bolha que muitos bolsonaristas e pessoas que apoiavam o Bolsonaro, de que o Bolsonaro, ele tinha expressão lá fora, ou que ele era bem visto de alguma forma. Não, a grande maioria das pessoas lá fora não gostava dele. Ele tinha o mesmo perfil, talvez, se as pessoas quiserem pensar, que um líder filipino chamado Duterte, que, inclusive, ele foi substituído nesses últimos meses. Esse cara, ele era um párea, era um cara totalmente xarope das ideias, que ele simplesmente xingava o presidente dos Estados Unidos em rede internacional, ele falava o que ele queria e era um presidente extremamente autoritário, e era visto como uma pessoa meio maluca. O Bolsonaro tem o mesmo perfil lá fora, e as pessoas acabam acreditando que é o contrário. Nossa, não, assim, é pensamento de bolha total, né, Eliezer? Sendo bem honesta, todas as pessoas que eu conheço, que moram em outro país, que me falam de Bolsonaro, o Bolsonaro é motivo de chacota internacional. Sim. Ele é o párea. Gente, o Brasil está crescendo, vocês não estão vendo? É. O Brasil está decolando. É o, assim, o párea é internacional. Não, eu estava conversando com uma amiga que é suíça, que é casada com outro amigo alemão, e aí eu estava postando várias coisas durante a campanha, né, e aí ela, depois das manifestações, ela ficou assustada com as imagens nazistas, né, dos manifestantes, e aí ela, pra que isso, né? Aí não é porque o Bolsonaro perdeu, ah, eu ouvi na rádio, que ele se auto-intitulou bem, que ele se auto-intitulou o bom e o mal, e aí ela, só isso, uma besteirinha, ela falou assim, tipo, que cara ridículo, né? E eu, se ela soubesse metade do que ele fala, ela não ia se achar ridículo, não. é um ponto que talvez os bolsonaristas usem como, talvez, justificativa, pensando, tentando achar um lado lógico, é que o Bolsonaro se aproximou, de alguma forma, né, de líderes italianos, húgaros, como no caso do Vitor Pan, daquele partido neofascista que tem, que foi inclusive eleito na Itália, então assim, por ele ter tido essa aproximação com alguns líderes, que talvez nem tenham tanta relevância internacional, o pessoal acaba criando essa historinha, essa historinha fictícia de que ele tem aliados lá, mas assim, ditador muito humano, top, inclusive, Mohamed Bin Salman, que é o líder de fato da Arábia Saudita, já se encontrou com o Bolsonaro, então você vê assim, olha a estirpe, olha o pessoal que o Bolsonaro anda lá fora, só gente boa. Só cidadão de bem, com mais respeito, gente. me diz com quem tu andas, né? Patriotas que estão lá na chuva agora, defendendo a intervenção, como é que é? Intervenção federal, tá? E vocês estão aí. Intervenção já de infância. mas está tendo surto de covid, e na minha cabeça esse povo não se vacinou, e a culpa é deles. Você que é nosso ouvinte, nossa ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora, enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio, vai lá no Spotify, dá cinco estrelas para a gente, vai lá no Apple Podcasts, dá cinco estrelas para a gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso para a gente, dá essa moral lá agora. Bom, crianças, vamos botar a ordem nesse jardim de infância e vamos para as nossas indicações, porque eu preciso comer cuscuz. Ah, eu também, o menino está aqui pedindo para comer. Chegamos à nossa área de indicações, que, como você já sabe, você que nos ouve, é o nosso momento de a gente fazer aquela curadoria gostosa, de fim de episódio, falar um pouquinho para vocês o que é que a gente anda escutando, o que é que a gente anda assistindo, o que é que a gente anda lendo, e sugerir para vocês, para que vocês possam aí curtir nesse final de semana que você, acredito eu, que esteja escutando a gente. Essas indicações são... Pois é. Essas indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Lídia Verônica? A gente vai mandar um beijinho para eles hoje. Nossos cristalzinhos que distribuem biscoitinhos para a gente na internet, sem a gente pedir, né, gente? Certo. Então, silêncio. Silêncio de Olavo de Carvalho é insurdecedor. Vamos lá. Rafael Lucas Barros Botelho, um abraço para você, querido apoiador. Muito obrigado por estar aqui, né, confiando no nosso trabalho e fazendo nosso projeto caminhar. Saê Dutra, um abraço para você também. E João Vitor Milward. 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 João Vitor, espero ter acertado em algum momento. Mas é isso aí. Um beijão, um abraço para vocês. Obrigada por fazer parte do Filmo Historiante e de apoiar o nosso projeto. É muito importante o seu apoio. Não esquece de dar cinco estrelas lá, você que está ouvindo. Perfeito. Vamos abrir a rodada de indicações? Quem quer começar? Estou tão faladeira nesse episódio. Lídia Verônica. Lídia começou as falas. Eliezer, você que é o convidado da noite. Você está chegando hoje. Começa você. É, pessoal, eu vou fazer minhas indicações aqui para talvez não tanto agrado de Catiane. Vou revelar que é o fim do episódio. Catiane é minha consagrada, minha namorada. Uma pessoa que está me acompanhando para a vida, minha parceira. E ela sabe muito bem quais são meus gostos. Eu sou o que pode ser de nerd geek que gosta de história. Então, vocês podem imaginar e gosto muito de hip hop também. Vocês podem imaginar o que vem por aí. Como a gente está falando de relações internacionais, extensões internacionais, eu vou indicar jogos eletrônicos, jogos de computador aqui para nossos ouvintes que gostam de joguinhos. Então, o primeiro que eu vou indicar aqui é a série de jogos. Você pode jogar qualquer um dos diversos jogos que foram desenvolvidos aí pela Bethesda ou pela Interplay, que é o jogo Fallout. Então, o Fallout, assim, bem por cima, ele se passa num universo pós-apocalíptico em que já ocorreu uma guerra mundial no qual as grandes potências detonaram as suas bombas atômicas, o que devastou o planeta. Então, você joga como sobrevivente desse catástrofe nuclear e você tenta sobreviver aí nesse mundo pós-apocalíptico. Ele é muito interessante, tem toda uma noção política após essa terceira guerra mundial. É um jogo bastante interessante, que, inclusive, a Catriona já me viu explicar diversas vezes, ela sabe agora tanto quanto eu nessa série. E o outro seria o jogo Civilization. Civilization já é diferente, é um jogo de estratégia no qual você toma o papel de um líder. Esse líder, ele pode ser o que você definir, ele pode ser um líder militarista, econômico, você pode reescrever a história. Para aqueles que são amantes de história, esse jogo é perfeito. E agora para a playlist aí do pessoal que quer escutar alguma coisa nova, eu vou falar um pouquinho sobre hip-hop. Então eu vou indicar para vocês a música do Rincón Sapiencia Afro Rap. Também aí no tema internacionalista, o Rincón Sapiencia é um artista de hip-hop aqui de São Paulo, que ele produz muito conteúdo afrocentrado, ele é um artista extremamente talentoso, e essa afro-rap é, como o nome já diz, um hip-hop focado nas raízes africanas. A minha outra indicação é a música do Jonga, do artista Jonga, Bença, que é uma música que exalta as mulheres, principalmente as mulheres de origem negra, que acompanharam sua vida desde o começo. O Jonga é um homem negro, foi criado por mulheres, como ele gosta de dizer nas suas músicas, e essa música é uma homenagem à sua avó. Fala sobre o termo bença, e como você pode aprender muito mais sobre ancestralidade, simplesmente conversando com a sua família. Essas são minhas indicações, pessoal. Não vale indicar jogo, mas estava escrito, mas tudo bem, o Eliezer está aí tentando angariar mais adeptos e parceiros de jogo, não caiu nessa, gente. Eu vou fazer uma, eu tenho só uma indicação de série novamente, estou na etapa das séries, que é a garota desaparecida no Vaticano, foi uma série que me chamou muita atenção nas últimas duas semanas, é muito boa, é uma série que fala não só de investigação, mas fala também da questão de Estado, de proteção no nacional, de, porque poucas pessoas fazem essa associação, mas o Papa, ele é um líder de Estado e um líder de governo também, né, embora o Vaticano seja um país minúsculo, é uma teocracia, né, autocracia, então ainda no século XXI nós temos isso e conta a história, né, passa na narrativa de uma garota que sumiu no Vaticano e que pouco, assim, até hoje não se sabe o que aconteceu com essa garota, existem teorias, né, eu vi a sinopse e salvei na minha lista, estou doida para ver agora, é, então, porque é uma narrativa muito interessante, assim, e vai mexer com bastante, é, muita, na nossa mentalidade de Estado, de proteção de nacional, daquela coisa muito nebulosa de religião com o poder de Estado, enfim, e é um caso enigmático, né, com pouca ação do Vaticano nesse sentido de esclarecimento, e aí tem o Papa Francisco que tem uma participaçãozinha bem no finalzinho, assim, dando um pouquinho de informação mais nebuloso ainda, dentro do que ele... então é recente o caso? teve desdobramentos recentes, até o ano passado ele teve um desdobramentozinho, assim, mas nenhum esclarecimento, então, eu deixo aqui a minha sugestão, a garota desaparecida do Vaticano, assistam, é muito bom, sim, e de música, infelizmente, hoje se foi, Gal Costa, né, parece que 22 está nos trazendo boas notícias, mas ao mesmo tempo levando pessoas aí que marcaram gerações, né, enfim, Gal Costa hoje foi para outra dimensão, mas deixou aqui com a gente um legado, música, e a coragem, né, de ser quem se era, né, mais uma artista aí brasileira que se vai, então, vou deixar aqui como indicação duas músicas dela que eu gosto muito, ia falar chuva de prata, mas para trazer um pouquinho aí de contexto histórico social, vou indicar aqui onde Deus possa me ouvir, né, e mulher da Gal Costa para ir para o fim de semana para vocês ouvirem e estar aí fazendo o tributo a essa majestosa cantora brasileira. Eu também indiquei duas da Gal, viu, quero deixar bem claro que já tinha indicado. Eu vou quebrar o elo de ligação aqui porque a gente tem dois casais e hoje eu estou de vela, então eu vou ser o chato e vou parar no meio das indicações dos casais para fazer a minha. Claro, porque eu estava falando e o Felipe tinha que interromper. Como é que é? Nada, o de sempre. eu vou indicar, eu já indiquei os dois aqui separadamente, mas esse final de semana eu voltei a assistir, eu tenho um ritual de assistir alguns musicais por ano aí, reassistir, né, e eu assisti até em homenagem a um amigo que faleceu semana passada, um amigo meu e da Lídia, então eu assisti essa semana no final de semana um musical chamado Rent, que ele tem no YouTube, dá para alugar para poder assistir, tem algumas versões da Broadway de graça no YouTube, mas o filme que foi para o cinema, tudo direitinho, tem no YouTube para poder alugar. Rent conta a história de um grupo de amigos e conta a história deles durante um ano, ali no final da década de 80, e eles estão à margem da sociedade, no meio de um surto de AIDS e são pessoas que estão infectadas, algumas pessoas estão infectadas com AIDS e eles fazem parte da minoria, que são, que tem uma travesti, tem um casal de lésbicas, enfim, conta a história desse grupo de amigos de como eles se fortalecem durante um ano. E em sequência tem um documentário chamado Revolution Rent que tem no HBO Max que conta a história de um descendente de cubanos, ele é muito fã de Rent, ele trabalha com teatro musical nos Estados Unidos e ele recebe o convite da Broadway de levar o musical Rent para Cuba, num momento muito simbólico, naquele momento que começou a abertura cubana ali durante o governo Obama e ele monta e conta a história dessa montagem do musical e mostra como a cultura, como é importante o papel da cultura inclusive na política. Conta os desafios, conta as dificuldades, as realidades diferentes, são escancaradas as realidades de possibilidades, de acesso de produtos, enfim, para a produção e também conta os desafios pessoais de cada um ali, faz parte do elenco e ao final eles relatam, vou dar um spoiler aqui, eles relatam que durante, quem foi o grupo que cantou na abertura da, me fugiu, me fugiu o nome, ai, quando tem uma comissão no país, me fugiu, consulado, no consulado americano, a reabertura do consulado americano em Cuba, quem cantou foi o elenco de Rant cantando uma música chamada Season of Love que fala sobre temporadas de amor, então fica muito a dica aí para a gente ver a importância da cultura. Hoje, a Catiane já falou, a Lídia vai trazer também e como indicação eu vou trazer duas músicas da Gal, a Gal, ela me marcou de uma forma, eu fico um pouquinho emocionado de falar na Gal, porque a Gal, uma das músicas que a Gal trouxe, que a Gal gravou no meio da década de 80, no comecinho da década de 80 para o meio, é Paulo Ibebeto e na letra ela fala sobre qualquer maneira de amor vale a pena e eu como, uma das primeiras músicas da Gal que eu ouvi foi essa música e essa música me marcou muito porque eu já me entendia como gay, estava me descobrindo, sabia que tinha alguma coisa diferente ali, vindo de um lar protestante onde era condenado, essa música me deu muita força durante muito tempo e uma outra música da Gal também que eu gosto bastante é Vapor Barato que foi regravada anos depois pelo Rapa que é uma banda carioca aí que é muito bonita e muito importante também essa música, essas são as minhas indicações. Eu amo uma banda carioca aí, o Rapa. Uma das mais importantes dos anos 2000, né? Uma banda carioca aí, o Rapa. Mãe, qualquer. Eu coloquei um livro pra indicar hoje nesse episódio, mas eu vou, mas eu não comecei de fato a ler, só umas paginadas ali. Mas eu vou então indicar um podcast que é do autor desse livro que eu tô imergida no universo do Elias Jabu. Ele é um especialista em China, o cara é incrível. E ele tem um livro, né? China, o socialismo do século XXI. E cara, ele desmistificou muitas coisas assim que eu tinha a respeito da China, sobre a Rússia também, mas especialmente sobre a China, né? E eu achei muito legal, muito acessível também a linguagem dele. Então, eu vou indicar aqui, na verdade, pra vocês um debate humilhante que aconteceu no Inteligência LTDA. Não sei porque o nome do podcast se chama Inteligência Limitada, né? Mas ok, seguimos. Eu vou indicar o episódio é 599, o debate é capitalismo versus socialismo com Renata Barreto e Elias Jabu. Porque esse debate é importante, assim, eu acho que é muito importante pra gente ouvir um especialista falando sobre China, um especialista da China, da China não, um especialista de China, que já palestrou na China e uma eco-coaching, né? Eco-no-coaching, que ela se baseia tudo que ela fala. Gente, é tão absurdo esse episódio, que as coisas que ela fala, eu ouvi na internet. Ah, esse episódio é muito bom. Desculpa interromper, Lídia, mas esse episódio é muito bom. Eu vi um musical, aí ali você leu as cartas de Ricardo, né? Ricardo não, perdão, de Hamilton, né? Hamilton? Já nem sei mais. Teórico liberal? É. É, é ele mesmo. Manufatura, né? É uma coisa assim. O nome do livro. Relatado a manufaturas, eu acho. Enfim, e aí ele fala ali no episódio que são cartas. Ela, eu não li. Não, eu não li esse livro, não. Mas a obra dele é as cartas. E aí ela começa a insistir. E assim, que eu amo no liberal, no emocionalista, no econocoaching, assim, é o zero conhecimento, né? Assim, eu ouvi falar, e no caso dela, no final das contas, ela nunca tinha leído o livro, e ela viu um musical falando sobre o Relatado a manufaturas. E aí ela também fala, ela cita Marx, onde Marx nunca existiu, também. Então assim, e aí ele vai rebatendo, e dá um desespero, mas ao mesmo tempo a gente lava a alma. Então, assiste, porque eu aprendi muito com o que ele falou, e obviamente é muito bom a gente ver um bolsonarista sendo massacrado, né? Especialmente no campo, no campo acadêmico. É sem dúvidas, assim, um saborzinho. E um filme que eu vou indicar, um filme russo, Um Violinista no Telhado, é uma produção americana russa. É um musical Antigast, de 1971. É um clássico cult, gente. É maravilhoso. Eu amo um violinista no Telhado. Assistam, e ele fala justamente ali do início do século XX, como o Pablo fala no podcast, né? E ali das questões, né? Do do kizarismo. Kizarismo. Isso. Sim, sim. Você. E aí, enfim, é muito bom. E também fala sobre as questões religiosas, né? naquela época. Muito, muito, muito interessante, muito bonito, muito poético. E também fala sobre comunismo e socialismo e militância. É muito legal. E as músicas que eu vou indicar são duas músicas da Gal. Gente, eu comecei esse roteiro aqui, fui eu, comecei primeiro, tá? Mas brincadeira, ela merece todas as homenagens de hoje. Eu amo, amo essa música da Gal, Motor. Outra música que é, eu acho que é, deve ser o hino da militância de esquerda, que é divino e maravilhoso. É preciso estar atento e forte. É isso. Viva Gal e curtam esse 20 de semana aí. Ok, eu vou encerrar as sugestões, né? Minhas sugestões hoje estão bem rapidinhas, tá? Vou sugerir que vocês assistam o documentário American Factory. ele meio que faz um encontro do modo de produção chinês com o modo de produção norte-americano e acontece um choque de realidades entre essas duas perspectivas. É no momento em que um investidor chinês ele vai reabrir uma fábrica norte-americana e impor a filosofia de trabalho chinesa para trabalhadores norte-americanos. E aí o choque é bem interessante, né? A linguagem do documentário é muito pró-Estados Unidos então tem que estar um pé atrás. É a produtora do casal Obama inclusive foi um documentário que ganhou o Oscar desbancando Democracia e Vertigem da Petra Costa. Então é um documentário bem interessante, né? O choque de dois mundos duas visões de modos de produção o chinês e o norte-americano. E para a nossa playlist uma musiquinha Sos Todo Lo Que Está Bien de uma banda chamada Silvestre e La Naranja Estou sugerindo porque eu tenho uma playlist de músicas latinas e essa música apareceu como novidade, né? Eu gostei bastante e a inseri e estou compartilhando com vocês para que vocês também possam degustar. Só uma nota rápida eu sou o chato que fica mandando Felipe e Lídia falarem no microfone porque na hora da edição facilita o editor a vozinha fica mais limpinha e tal e Lídia e Felipe é uma coisa super interessante porque eles não falam no microfone o microfone ele se tornou uma espécie de decoração ele fica num canto assim Eu falo aqui Toma Felipe Toma Eles estão empolgados Isso Gente, eu estou tomando dos meus dois chefes hoje porque aí o microfone fica como decorativo Lídia e Felipe eles falam e daqui a pouco estão bem assim e tal e o mundo é lido e tal e não captou aí eu lá na edição vou lá correr atrás e pegar e tal enfim enfim eu preciso ser esse chato Bom, chegamos ao final do nosso episódio com sorriso nos olhos e alegria no coração eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora com muita paciência saiba que a gente produz esse podcast pensando em você você que fica até o finalzinho receba o nosso abraço afetuoso e antes de dar o nosso tchau coletivo eu queria agradecer mais uma vez ao Eliezer Eliezer muito obrigado por ter estado aqui e saiba que nós vamos chamar você aqui mais vezes viu Oba agradeço a oportunidade pessoal sinto honrado e muito feliz de estar nesse podcast que eu já escutei diversos episódios show de bola e vou lhe convidar para o nosso tchau coletivo é o momento vexatório que todos nós damos tchau ao contar de três infelizmente está na hora de já ir já ir embora né infelizmente eu estava esperando alguém indicar essa música aqui nos episódios passados ninguém indicou tem essa e tem o clássico ninguém lembrou dessa música Arruma Malaê minha gente vocês já ouviram Arruma Malaê aí no é um clássico é um clássico Arruma Malaê que a rural vai desabar então é isso sabe então com esse clima bem alegre vamos encerrar o nosso episódio vamos fazer nosso tchau coletivo um dois três tchau vai precisar correr não vai precisar diminuir agora vou começar a falar tchau tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.